No comecinho aí do nosso programa, falei sobre aquele caso da mulher que era mantida em cárcere privado, que foi estuprada e também espancada por dois homens em Rio Preto, tá lembrado? Pois bem, hoje à tarde ela vai prestar um depoimento oficial à Delegacia da Mulher. Fernanda Marion tá ao vivo pra conversar com a gente, tem as informações sobre esse caso? O Marion, ontem a gente tava falando sobre esse caso e citou que um dos suspeitos era o ex-marido dela. Já se confirmou isso? Tem identificação dos dois suspeitos? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Casa Grande, bom dia pra todo mundo. Ainda não há confirmação de nada, a polícia vai começar a investigar a fundo esse caso, então a gente não pode apontar aí nenhum autor, nenhum mandante e nenhum criminoso que tenha participado desse crime. Eu conversei mais cedo com essa vítima, a gente teve uma longa conversa, aí ela contou pra gente tudo o que aconteceu, ela disse que ontem, quando ela tava saindo do trabalho pra almoçar, ela acabou sendo abordada por dois homens armados, eles ameaçaram matá-la ali mesmo se ela reagisse, ela então seguiu aí com os criminosos até um carro e de lá foi levada pra um cativeiro. Esse cativeiro ela não sabe onde é que fica, porque ela tava vendada, mas disse que era um quarto muito escuro e que ela ficou sempre na presença desses dois criminosos e esses bandidos teriam agredido ela a todo momento, ela tem muitas marcas pelo corpo de manchas roxas no olho, no braço, ela disse também que tem um machucado muito sério no seio e disse também que foi estuprada por esses dois criminosos, esses sequestradores que ela fala aí nesse cativeiro. Ela chegou a ouvir algumas conversas em momentos de lucidez, já que ela foi dopada a todo momento nesse cativeiro que ela ficou nesse quarto escuro, e ela ouviu algumas coisas que ela ainda precisa explicar aqui pra polícia, pra polícia conseguir fechar a investigação e começar a puxar o fio pra identificar esses criminosos. Sobre isso a gente vai conversar agora então com a doutora Dallice, que é responsável aqui pela DDM. Bom dia pra você doutora. A polícia vai começar a ouvir ainda os envolvidos, a vítima, tentar chegar aí a esses autores, né? Sim, nós instauramos inquérito policial e nós pretendemos em primeiro plano ouvir a vítima, até porque ela estava sob efeito de medicamento. Então agora, com maior lucidez, né? É importante que ela forneça a sua versão. Também já está com a nossa investigadora, pra que ela verifique, né? As câmeras, porventura existentes na região central de Rio Preto, nós gostaríamos realmente de identificar esse veículo através de suas placas. E todo mundo será ouvido, estamos aguardando o laudo também, com o probador, porque é importante esse conjunto probatório, né? Pra se chegar à autoria. A realização dos exames que ela está fazendo nesse momento, pra poder, a questão do estupro, a questão das agressões, é extremamente importante pra investigação também, né? Sim, com certeza. Eu não consigo entender porque ela foi pro Alsta, porque nessas situações, a vítima geralmente, ela é encaminhada pro hospital da criança e maternidade. E o médico legista se desloca imediatamente e faz o exame de corpo de delito, colhe material pra confirmar a presença de esperma. Então, são situações ainda nebulosas que precisam ser esclarecidas. Doutora, mas é um caso que chama atenção, né? Ela ficou 24 horas aí na companhia, refém de bandidos. É um caso que chama atenção da polícia pela gravidade que é também, né? Não, essa é a menor dúvida. Chama muito a nossa atenção e merece ser bem investigado. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Boa sorte aí nos trabalhos que agora segue durante um bom tempo a dedicação dos policiais e dos investigadores. Casagrande, a informação que a gente teve até com a própria vítima de que ela virá ainda hoje, ela pode chegar a qualquer momento aqui na delegacia pra dar andamento, então, nessa investigação. Tá certo, Fernanda. Obrigado pela participação. Fernanda Marion conversou com ela, então, hoje cedo. Já conseguiu sentir um pouco do clima, entendeu um pouco dessa história e agora vai ter o depoimento oficial na parte da tarde. que é quando ela fica cara a cara, olho a olho com a delegada e com a equipe de investigadores e começa a contar tudo o que viveu, tudo o que se lembra e como foi aí toda essa história, né? Se ela tem um suspeito pra apontar, como era a relação com esse suspeito, enfim. É aquilo que eu sempre gosto de dizer. Crimes como esse são como um quebra-cabeça, pessoal. Eu acho que fica claro pra gente entender quando eu falo isso, né? É um quebra-cabeça que a gente vai pegando uma peça aqui, uma peça ali e vai montando. Depois, tudo isso reunido é a conclusão do inquérito. É quando a polícia conclui realmente o que aconteceu.